A véia de baixo da cama Tanto bem que eu te queria A véia de baixo da cama A véia criava um gato Na noite que se danava O rato chiava, o gato miava E a véia dizia Ai meu Deus se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia de baixo da cama A véia criava um cachorro Na noite que se danava O rato chiava, o gato miava O cachorro latia E a véia dizia Ai meu Deus se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia de baixo da cama A véia criava um macaco Na noite que se danava O rato chiava, o gato miava O cachorro latia, o macaco pulava E a véia dizia Ai meu Deus se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia de baixo da cama A véia criava um gato miava Na noite que se danava O rato chiava, o gato miava O cachorro latia, o macaco pulava O corpo puçava e a véia dizia Ai meu Deus se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia de baixo da cama A véia criava um bote Na noite que se danava O rato chiava, o gato miava O cachorro latia, o macaco pulava O corpo puçava, o bote perrava E a véia dizia Ai meu Deus se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia de baixo da cama A véia criava um jumento Na noite que se danava O rato chiava, o gato miava O cachorro latia, o macaco pulava O corpo puçava, o bote perrava O chumento rincha, a véia dizia Ai meu Deus se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia de baixo da cama A véia criava um leão Na noite que se danava O rato chiava, o gato miava O cachorro latia, o macaco pulava O corpo puçava, o bote perrava O chumento rincha, a véia dizia Ai meu Deus se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia de baixo da cama A véia criou uma cobra A cobra mordeu o rato Mordeu o gato Mordeu o cachorro Mordeu o macaco Mordeu o corpo Mordeu o bote Mordeu o jumento Mordeu o leão Mordeu a véia A véia E o que que houve com a véia, compadre? A cobra mordeu a véia E a véia morreu Já saiu que fica pior pra mim Tchau gente Fui Mordeu Obrigado.